O chote que eu canto agora, na voz que do peito sai É uma homenagem sincera, em memória de meu pai Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O meu suíno identifica, qual a minha procedência Da província de São Pedro, para o eirão da querência Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada dos parreirais Da uva vem o vinho, do povo vem o carinho Bondade não quer demais Terço de flores da cunha e de porches de medeiros Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente, que deu saúde inimante Que eu possa ver muitos anos, o céu azul todo e grande Te quero tanto, torrão gaúcho Morrer por ti, me dou o luxo Querência amada, planície serra Dos braços que me puxaram A linda mulher gaúcha, beleza da minha terra Chora comigo, zanfona malvada Parece que tu entende a saudade do meu coração Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta de Ima Chiguapo Nas minhas eias escorre O sangue herói de farapo Deus é gaúcho Quem expora e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este rio grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil E Deus é gaúcho Quem expora e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este rio grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil É pra ti, meu velho pai Que estás lá nas alturas Escutando teus filhos Cantando pra ti E pro teu rio grande também